Depois de ter perdido sete pessoas da família bem próximas e todos de uma forma inesperada, passei a estar sempre com medo de que algo de mal aconteça. Sim, Verônica, tá? Sim. Até, tô vendo que você é de Portugal, esse curso que eu falei que eu estava fazendo é lá de Portugal. Inclusive, a professora mora em Portugal e estávamos falando sobre isso essa semana. O que acontece quando a gente toma, quando algo inesperado acontece com a gente? Não nos preparamos para aquilo. A gente não tem preparação. Então, quando é ou muito rápido ou algo muito grande, como perder sete pessoas da família, Sim, o nosso sistema nervoso, o autônomo, ele vai nos colocar num estado de luta ou fuga, de medo. Ou, às vezes, no impedimento da luta ou fuga, vai nos colocar num estado de congelamento. Quer ver? Nós temos, em caso disso que você está me contando, isso que você está me contando é trauma, tá? Aconteceu um trauma. O que é o trauma? Não precisa nem necessariamente ser o evento, Mas, a maneira como a gente consegue ou não dar conta daquele evento. Porém, sete pessoas bem próximas, todas de uma forma inesperada, É complicado quem consiga lidar, tá? Como você tem que ter muito, tem que ter muito estofo, muita resiliência para lidar com isso. Então, o que é que acontece? Nosso corpo vai responder de certas maneiras. Respostas ativas, que são o lutar ou fugir. Nossa, puxa vida, aconteceu esse trauma gigante e eu vou lutar ou fugir. Ou a gente congela, que são as respostas passivas. O que é que pode acontecer aí, Verônica? Ou ficar sem ação, sem ação, sem ter o que fazer, congelada nessa situação. Ou, às vezes, a gente liga muito. Ou você desliga, desliga, parece que não é com você. Fica, desliga. Ou liga demais. Como a gente sabe, se está num ou se está no outro, se ligou muito, provavelmente vai dar, vai ter problemas para dormir, tá gente? Porque se você está ligado, você não está desligado. Não funciona ao mesmo tempo. Ou a gente desliga ou a gente liga. Então, quando essas respostas ficam... Meu Deus, pode vir de qualquer lado. A gente não estava esperando e o problema pode vir de qualquer lado. Quando isso acontece, ficamos com as nossas defesas todas ligadas. Isso vai dar problema para dormir. Às vezes, a pessoa tem crises de ansiedade, crises de pânico. Estamos ligados o tempo todo e não conseguimos mais desligar. Então, o que é que eu te sugiro, Verônica, tá? Aqui, ó. Verônica, inclusive, fico extremamente ansiosa com muito medo. Foram sete pessoas em menos de um ano. Estou sempre ligada, muito ansiosa e com taquicardia. Olha, sem eu ler a sua resposta aqui, é disso que a gente está falando. Então, você ficou ligada. Ficou ligada na luta ou fuga. Só que não tem como lutar com isso. Não tem como fugir disso. Porque já aconteceu, foi... Aconteceu, você não tem o que fazer. Então, o que é que eu te recomendo? Sete pessoas. É muita gente. Uma boa terapia de trauma, tá? Uma boa terapia de trauma. Eu tenho no meu canal do YouTube e aqui no Instagram uma porção de exercícios que ajudam para medo, que ajudam para ansiedade. Só que aí você vai ter que ver o tamanho que isso está, tá? Porque às vezes, sim, necessita de algo mais profundo e mais específico. E aí você vai ter que ver o tamanho que isso está, tá? E aí você vai ter que ver o tamanho que isso está, tá?